Oi, gente! Hoje vamos aprender a fazer essas florzinhas mole, né? Eu acho que o nome dela é mole. E fazer o miolinho. Essa aqui é sem miolinho, ó. Tá? E vamos fazer também as rolinhas. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o like. Muita gente esquece de deixar o like logo no começo do vídeo, tá? Então, deixa o like pra mim, que é muito importante pro YouTube entender que é um vídeo que vai interessar mais crocheteiras e crocheteiros, tá bom? Eu disse que ia ensinar pra vocês, né, no último vídeo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o fio Camila, que é o mesmo tex do Clé, e agulha 1,75, tá? Essa vai ser a cor da florzinha. O miolo nós vamos fazer em amarelo. Então, a gente vai iniciar com o elinho mágico. Fazer um primeiro pontinho aqui. Mas, a gente não vai considerar esse, tá? Como o primeiro. A partir daqui, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxamos o fiozinho do elo mágico. E fechamos aqui no primeiro pontinho. Um ponto baixíssimo. Certo? Aqui, a gente já pode cortar o fio. Porque esse aqui é só miolinho, tá? Eu vou trazer esse primeiro fiozinho lá do início, aqui pro final. Aqui, pro outro lado, pra fazer o nozinho já, e cortar o fiozinho pra não atrapalhar. Aí, já... Aí, já amarro. E corto o fio. Bem rente. Aqui, temos o miolinho. Ok? Agora, a gente vai trabalhar com o fio rosinha, tá? É o mesmo tex, fio Camila. Aqui, eu vou fazer o primeiro pontinho, né? Um alinho. Vem cá no nosso miolinho. Vamos pegar um primeiro ponto, qualquer um. E vou puxar o elo do fio rosa. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Faço um pontinho, né? Vou fazer um, dois, três, quatro. Laço, venho no mesmo ponto. Estico. Vou trabalhar só esses dois primeiros. Ficam dois alinhos na agulha. Laço, no mesmo pontinho. Estico. Trabalho só esse primeiro pontinho. Vamos fazer seis, assim, tá? Sempre no mesmo ponto aqui da nossa argolinha. Três. No mesmo pontinho. Estico. Quatro. Laço a agulha no mesmo pontinho. Estico. Cinco. Laço a agulha no mesmo pontinho. E seis. Então, nós vamos ficar com sete alinhos na agulha. Aí, laçamos a agulha, passamos por todos eles. E já vamos fazer um, dois, três, quatro. Vamos vir aqui no mesmo pontinho. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Certo? Então, a gente trabalhou esse pontinho aqui, ó. Né? Ó. Foi esse ponto que a gente trabalhou. Agora, vamos trabalhar aqui o seguinte. Ó. E aqui, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo. Então, a partir daqui, a gente vai contar quatro argolinhas. Correntinhas, né? Duas, três, quatro. Laçamos a agulha. Viemos no mesmo pontinho. Estica. Um. Laça. Estica. Dois. Laça no mesmo pontinho. Estica. Três. Quatro. Mesmo pontinho. Opa. Cinco. E o último. Seis. Seis. Ó. Agora, temos sete pontos na agulha. Trabalhamos todos eles. E já contamos. Um. Dois. Três. Quatro. Voltamos aqui no mesmo pontinho, pra dar ponto baixíssimo. Certo? Então, não vai ser esse lado aqui, que vai ser o nosso direito. Vai ser esse lado. Olha só, como ela fica bem certinha, né? A pétala. Bem gordinha. Tá bom? Então, mesmo que eu tente virar aqui, ela não fica tão bonita. E ela volta pro lugar. Então, eu prefiro esse lado aqui. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui mais quatro pétalas, né? Porque são seis. E depois, a gente volta pra fechar. Ó, já fiz cinco. Agora, eu vou fazer aqui no último pontinho. O último ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Quer dizer, a última pétala, né? Estica. Trabalha um. Estica. Trabalha dois. Estica. Trabalha três. Estica. Trabalha quatro. Estica. Trabalha cinco. E estica. Trabalha seis. Agora, a gente vai passar por todos eles. Conta um, dois, três, quatro. Volta no mesmo pontinho. E vai fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, a gente já pode cortar o fio. Tá? Como esse é o lado do direito, pelo menos é o que eu considero, porque as pétalas ficam bem uniformes, ó. Elas ficam bem bonitinhas. Então, eu vou pegar esse fio aqui do início e vou passar lá pra dentro, tá? Pra fazer arremate aqui dentro. Então, aqui, eu faço o amarradinho do arremate. E posso cortar o fio. Bem rente. Porque são florzinhas pra aplicação, né? Olha que gracinha que fica. Elas ficam com as pétalas bem certinhas, bem gordinhas, olha. Que graça. Essa tá parecida com essa, ó. Certo? Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um frufru só. Vamos pegar um amarelinho mesmo. Só pra demonstrar o que que eu fiz aqui. Eu acho muito engraçadinha só assim. Você pode até colocar uma pétala, tá? Mas se você quer fazer um miolinho assim, mais rechonchudo, eu só fiz correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais ou menos, um mais seis. Fecho. Aqui, eu faço esse miolinho. Eu faço mais alguns pontinhos, né? Junto esses dois fiozinhos pro mesmo lado. Até posso pegar aqui, ó. Pra ela ficar bem repolhudinha. Eu não fiz, assim, uma coisa, assim, muito técnica, sabe? Eu só peguei o fiozinho. Juntei bastante aqui, ó. Fiz bem repolhudinho. Agora, eu pego a florzinha. E puxo os fiozinhos aqui pra trás, tá? E um fiozinho. Ó. Ó. E aqui, pra poder amarrar, eu vou ter que puxar um deles por outro pontinho, né? E amarro. Aí, ele fica esse repolhudinho aqui no meio, o miolinho, tá bom? Aqui, é só cortar o fio. E pronto. Ah, muito engraçadinha. Agora, a gente vai fazer a folhinha, tá? Que é uma graça também, né? Vamos lá. Começamos, novamente, com um elinho mágico. Vamos fazer um primeiro pontinho aqui. Soltamos o elinho. E aqui, a gente vai fazer um, dois, três. Vamos fazer pontos altos. Sete pontos altos. Contando com as correntinhas, tá? Então, fiz... Então, fiz... Dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Aqui, a gente vai fazer um, dois, três pontinhos. Vamos vir aqui, sabe ponto picô? Nessas duas argolinhas, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente laça a agulha, e vamos fazer, novamente, mais seis pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, né? E aqui, vamos fazer uma, duas, três. E vamos vir aqui, fechar com ponto baixíssimo. Certo? Vamos puxar o fiozinho do elo mágico. E tá pronta a nossa folhinha. Olha que graça. Agora, é só cortar o fio. Puxar o fiozinho aqui do início. Puxar o fiozinho. Puxar o fiozinho. E amarrar. E é só cortar o fiozinho. Tá pronto! Olha que fofa a nossa folhinha. Uma gracinha, né? Vou mostrar mais de pertinho, assim, na mão. Porque eu acho que fica mais visível, né? O tamanho da folhinha. Olha que graça. Muito fofo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham entendido como é que faz. A folhinha é muito simples, né? Você pode até fazer com ponto altíssimo. Pra ela ficar um pouquinho maior. Com mais pontos. Mas o ponto pico é necessário pra fazer a pontinha da folhinha, tá? E as... As nossas folhas que a gente chama de mole, né? Eu chamo de mole. Essa aqui eu fiz com sete pétalas. E essa aqui ficou com seis. E essa aqui, sem o miolinho, né? Que eu também acho que é uma graça. Fica muito fofa também. Bem florzinha. O próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou fazer, então, a mini rosinha, tá? Que é essa aqui. Olha que fofa. Espero que vocês tenham gostado. Muita saúde pra todas vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí